Oi pessoal, Tacado Pequenos da Mamãe, mostrando pra vocês agora o nosso lote de inverno da Milon. Nesse vídeo a gente vai abrir duas caixas, no começo do vídeo é do bebê até 3 anos e no final 4 a 8 anos. Pra quem, né, é esse vídeo? Pra quem que a gente faz esse vídeo? Quem que vai comprar essa caixa? Gente, isso é pra quem já revende roupa infantil, pra pequenos lojistas e sacoleiras, tá? Que compram saldo de coleção. A gente não tem opção de compra de... pra uso, varejo, né? E, ah, mas eu quero começar a revender roupa infantil, bacana. A gente tem outros lotes que a gente pode te indicar, que é lote de coleção atual. Então, a gente vai começar o vídeo, né, bebê até 3 anos, vai o quê? Vai conjuntos, vestidos, pode bodezinho também, tá? Do bebê até 3, mas pode estar concentrado em uma ou outra numeração. E a caixa vai sempre no mix, menino e menina, como vocês estão vendo ali, tá? E ter repetição de peças. Quando a gente fala que é saldo, que é o resto de coleção, que fica parado no estoque do fabricante muito tempo, né? Os produtos, eles vão sem o tag de papel da marca, são conjuntos montados, que é diferente do que você vai encontrar no catálogo e pode ter repetição. Porém, são peças originais, como você pode ver pela própria caixa, que ela vem lacrada do fabricante. Nós somos bem transparentes no que apresentamos, tá? Querendo deixar bem claro o que é saldo. Temos, sim, outros lotes, como eu falei antes, né, de coleção. E agora vocês já estão vendo do 4 a 8 anos, tá? Ah, como é que faz pra comprar, né? Ou qual o rendimento, qual o valor, enfim. Todas essas informações, quem passa pra vocês é diretamente via WhatsApp como de nossas vendedoras. Então, a Mariana, a Ana, a Catiana e a Kátia, elas têm os telefones todos na descrição do vídeo. Tem o link direto, é só clicar, você já vai pro WhatsApp da vendedora. Ah, mas eu ainda tenho dúvida. Tranquilo, 473232-1498 é o nosso WhatsApp de pré-atendimento e também o nosso telefone fixo, né? Se você tiver receio, alguma dúvida, enfim, fica à disposição. A gente trabalha com cartão de crédito via PagSeguro e depósito bancário e enviamos pra todo o Brasil através de correio, transportador e aéreo. Venha vender roupa infantil conosco e inscreva-se no nosso canal pra ficar por dentro das novidades.